Yu-Gi-Oh! G-X! Próxima geração! Agora sim é hora! O jogo já começou! Agora sim é hora! Você será o vencedor! Fala galera! Pois bem! Tudo bem pra vocês! Uma nova série aqui no Você se Lembra! É a volta de Yu-Gi-Oh! para o canal! Um jogo que vocês pediram e imploraram para que fosse aparecer de uma vez nesse lindo canal! Yu-Gi-Oh! GX! Tag Force Evolution! Esse maravilhoso jogo da franquia Yu-Gi-Oh! para o Playstation 2! E meu povo, muitos de vocês podem estar encucados, podem estar se perguntando, Heitor, meu querido, por que que está a Juego Nova e continuar? Vocês sabem que quando eu jogo jogos clássicos, eu normalmente compro eles lá na PSN, na aba clássicos do PS3, onde tem jogos de PS2, jogos de PS1 e infelizmente Tag Force Evolution não existe naquela aba. Portanto, eu estou fazendo mandingas e mais mandingas para rodar essa belezinha no meu PC, né? Então, tomara que dê tudo certo! Eu assim espero, para que a gente possa fazer a série. Infelizmente, o jogo só roda em espanhol. Eu não consegui fazer as outras versões em inglês funcionar no meu PC, não funcionou. Então, só o espanhol eu consigo dar adiante ao jogo e conseguir jogar de boa até a terceira parte, ou seja, até a parte final, né? Porque esse jogo é dividido em três partes, mas depois eu explico para vocês. Então, vamos lá! Vamos clicar em novo jogo. E espanhol não tem problema, tá? É uma língua fácil para quem entende português entender, né? E pelo menos eu não vou precisar ficar traduzindo muitas das coisas que em espanhol é muito claro o que significa traduzindo para o português, né? Não precisa ser nenhum expert, ok? Então, beleza, meu povo! Este cidadão que vocês estão vendo é o nosso personagem principal. A história desse jogo, basicamente, nós temos um aluno que chegou de transferência à academia de duelo. Para quem assistiu o anime Yu-Gi-Oh! GX, né? Sabe que ele se passa numa academia de duelos, né? E tudo mais, para você aprender a ser um bom duelista. No começo, lá, o dia ele se barra com o Yu-Gi e tudo mais, né? Vocês... Com a Ten, na verdade, né? Mas, whatever, eu nem sei o que o Aten está fazendo lá. Se o Aten já não estava lá. Eu não sei qual é a cronologia de Yu-Gi-Oh! Mas, what in fucking ever! O importante é que nós somos esse cidadão de boné vermelho estiloso bagarai que não aparece o olho. E nós vamos dar um nome para esse rapaz, né? O nome inicial dele é Konami. Claro! Nomão! Muito bom o nome, é excepcional! E nós vamos apagar isso aqui, né? Pelo amor de Deus! Vamos apagar o Konami e aqui irá nascer aquele que um dia foi nomeado como um excelente treinador Pokémon. Será agora um excelente duelista. Como o jogo está em espanhol, esse nome fará completo sentido. Nós teremos o nascimento do duelista! Gostoso! Ai, cara, não dá para largar jogo na minha mão, cara. Eu sou muito ruê, velho. Então, nós temos, então, o nascimento do grande duelista gostoso. Onde as pessoas vão me parar e vão dizer, opa, você é gostoso? Opa, olá, gostoso! E esse tipo de coisa, quem sabe como é que é, né? Eu sou gostoso, né? Ok, então está aí o grande duelista gostoso. Primo antigo de Pokémon e descendente de Takagado, para quem lembra da série de Yu-Gi-Oh! The Duelist of the Rose. Se você está assistindo esse vídeo e não acompanhou nenhuma das outras séries de Yu-Gi-Oh! No canal e você gosta de Yu-Gi-Oh! Nós temos Forbidden Memories no canal, o grande de Playstation 1. Esse tipo de jogo maravilhoso. E nós temos também do PS2. Yu-Gi-Oh! The Duelist of the Rose. Um jogo tão odiado e também tão amado. Eu adoro aquele jogo. Um jogo lindo de morrer, ok? Então, lá, o grande duelista gostoso. Ah, ótimo, né? Pra TX de novo. Porque, sabe, o cara é um gênio. Tá vendo que você é excelente nessa série, né? Tá uma maravilha isso aqui. Ok, cara. Eu tô muito agoniado em jogar em espanhol porque eu preferia mil vezes... Ah, que droga, tá ligado? Eu não subscrevi os dados que já tinham nesse save, tá ligado? Então, eu, infelizmente, não consegui fazer rodar em inglês. Mas fazer o quê, né? Vamos lá, então, pro modo história. Não tem problema jogar em espanhol. E como eu expliquei pra vocês, nós temos dividido em três partes de Yu-Gi-Oh! Tag Force Revolutions. A primeira parte, eu já vou explicar pra vocês. E quando a gente começar a dois e a três, aí eu explico o resto. Porque senão vai ser um pouco de spoiler e não tem necessidade de eu explicar pra vocês, né? Ok, então vamos lá. Vamos entrar com um aluno de transferência na academia de duelo. O primeiro dia na escola. Aqui estamos com o diretor. Deve ser gostoso. É, eu sou gostoso. Cara, sabe como é que é? Bem-vindo à academia. Eu sou o diretor Shepard. Queremos informar... Não, queremos formar a próxima geração de duelistas. Cara, isso foi algo que é difícil. Trata de estúdios muito para ser o próximo rei del duelo. Não, Lady Duego. Falei errado, ó meu Deus. Então, em três meses haverá um grande evento no campus. Celebraremos o torneio Tag Force. Tens que fazer amigos pra poder encontrar um campeão. Essas são todas as suas instruções. A classe... Ah, ele só vai falar que tem aula agora, né? Não precisa nem... Verificar isso pra vocês. Então, ok. Nós estaremos aqui abertos ao modo de jogo. Com o nosso personagem. Ou seja, Tag Force, pra quem não conhece. Tag Force Evolution. Esse jogo, basicamente, é o resumo daquilo que muita gente um dia quis. Quis um jogo do Yu-Gi-Oh! Onde você estivesse no mundo aberto. Pudesse formar o seu deck numa loja. Com um bom e velho estilo RPG decente de compra e venda de itens. E nós também... Sonhamos muito que isso acontecesse na Ilha do Pegasus, no Yu-Gi-Oh! Clássico. Infelizmente, vai acontecer só no GX. Mas o GX é um ótimo Yu-Gi-Oh! É muito bom. É uma excelente continuação. Então, nós estamos no dia 1º de maio, às 7h30 da manhã. Como dá pra perceber no canto direito superior. E esse jogo é dividido por horas. Porque nós temos que frequentar a sala de aula e tudo mais. Embaixo do horário, nós temos o nosso DP, que é 0, né? Que são os nossos Dueling Points. Dedo Partido. Dinossauro Perneta. Sei lá. Então, nós temos 0 de grana, né? Isso significa a nossa grana. Nós temos 0 de dinossauros pernetas. E, infelizmente, nós não podemos comprar pack nenhum, né? Não podemos mexer muito no nosso deck. Nós temos 98 dias para o grande torneio. Como você é burro. Então, é isso que se baseia na história do jogo. Vamos para o mapa aqui, que eu vou mostrar para vocês. O deck inicial é surtido. Pode ser de água, de fogo, elétrico, etc. Pode ser de herói elementar, se eu não me engano, também. Mas, de qualquer forma, nós temos só um dos caminhos no mapa para ir. Que seria aqui, na nossa escola de duelos. A primeira parte do jogo, a parte 1, é para fazer amizades. E melhorar o nosso deck. Para que assim, a gente consiga ir para a segunda parte, a terceira. E participar do grande torneio Tag Force. E sermos os campeões. Ok? Então, vamos lá. Vamos entrar na aula. E vamos ver o Professor Crawler. Porque faz muito tempo... Aqui já está o Crawler. Já posso andar por ele? Posso? Liga para mim. E faz muito tempo que eu joguei... Que eu assisti o Guio GX e também joguei o Tag Force. Faz muitos, muitos anos. E o save que estava aqui, só para vocês terem uma ideia, não é meu. Esse save é um arquivo que foi um colega meu que passou. E ele tem o save. Então, não é meu o save. E de qualquer forma... Porque o dele rodou e o meu não. Então, eu tive que usar o dele. E de qualquer forma, eu não lembro muito o nome dos personagens. Eu sei que existe a Alexis, né? Quem vai esquecer a Alexis Rhodes, aquela linda, gostosa... O Beste Amizawa também. Tem o Chess Princeton. Tem o... O Charlie. Tem o Crawler. Tem o Jaden, óbvio. E etc, etc. Então, nós temos vários personagens que conforme eu vou jogando, eu vou lembrando. Ok? Vamos falar com o Professor Crawler no nosso primeiro dia de aula. Eu sei, vocês estão em férias, galera. Mas tem que ter aula. Mas aula de duelo. O canal de duelo é maneiro. É legal. Vamos lá, então. Veja você um estudante novo. Ok, Crawler. Tá, sim, Ceci. Eu sei que você é. Apresente-se para a turma. Ok, então nós estamos ali... Para poder participar da primeira aula. E conhecer também todos os alunos dessa região. Agora que ele vai falar que ele é o Crawler, né? Velhando Crawler. Oh, tu eres gostoso. Ah, o Jaden apareceu. O mais ruê de todos os personagens de Yu-Gi-Oh! Tino do Joey. Ok? Então eu não tenho nem necessidade de eu ficar traduzindo isso aqui para vocês, né? Porque eu estou tudo completamente plausível. Ele está aí. Deixar o Jaden de castigo. Gostoso. No te convertas em inútil como eles. Não seja inútil como este cidadão. Hã? Como assim? Inútil eu? Da onde, rapaz? Duelo pra caralho. Ai, 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 ai. O Crawler perde para o Jaden, etc. Quem assistiu sabe as palavras. Mas ok. Agora eu explicarei um pouco sobre a classe. Blá, 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 blá. Ele vai explicar também os horários. Todos os dias, 8 horas da manhã. Nós temos aula. E é 7 e meia agora, né? Mas eu vou conversar com os alunos para poder fazer amizade. Aqui o Cyrus. Beleza? Cyrus. Tuesday. Tem que conversar com todo mundo, tá? E de falar com o Crawler. Então, basicamente, nesse episódio, o que nós vamos fazer? Esse início. Eu vou dar uma olhada no meu deck. Nós vamos procurar algum rapaz que gosta de perder Bagarai. Nós temos duas escolhas. Uma das escolhas é a Alice. É uma duela... Ai, duelo com o Chess. Não, não é agora. Não, Chess não quer doar com você, cara. Não tem nem como nem ser com o meu deck, velho. Mas eu quero começar com você. Bastion, vou lá. Então, tem a Alice, que é uma personagem espalhada no jogo, né? Ela é dos obeliscos azuis. Que é todo mundo que tá com esse uniformezinho azul, né? Então, Alexis, linda e gostosa. Linda, fofa. Aqui! Meu Deus do céu, velho. Que maluco burro. Vou ter que começar a usar o L1 de novo. Que com o L1 é bem mais fácil. Que o L1... É o L1? Não, é o R1. Aqui é só para poder falar direto com ele. Sem abrir aquele pequeno textinho, né? Aqui seria um dos melhores parceiros para se utilizar, né? Caso a gente queira um bom deck. A gente pode fazer deck de herói elementar, o deck cibernético, né? O de dragão. O cyber deck com o Zane e tudo mais, né? Então, nós temos muitas escolhas para serem feitas aqui, tá? Então, vamos voltar a falar para o Crawler aqui. E assim, o Crawler lindo e gostoso. Olha só, come bonito. Só que não. Vai falar para a gente poder sentar. E aí, sim. Nós começarmos... A ter o nosso primeiro dia de aula. Claro que eu vou pular o tutorial, né? Não tem necessidade de eu ficar mostrando o tutorial. Porque todo mundo aqui saca de Yu-Gi-Oh! Pelo menos... Quem não saca, eu explico dentro do duelo, né? Quando a gente for duelar. Então, nós temos duas pessoas que podem fornecer para a gente uma boa XP. Porque esse jogo também tem XP e grana, que seria os GPs, né? Então, nós vamos poder conhecer essas duas pessoas. Que uma é a Elis, que eu não lembro onde é que ela fica. Eu não faço a mínima ideia. Aqui é para poder aprender o básico, mas eu não quero o tutorial. Terminado o tutorial, sim. Isso vai ensinar as regras do Yu-Gi-Oh! Então, não tem necessidade de gente ver. É muito load que tem desse jogo. Pelo amor de Deus. Mas, de qualquer forma, meu povo. O segundo, que gosta bastante de apanhar, é o Nova. O Nova também é o Obelisco Azul. E ele fica ali na entrada da escola, né? Na entrada para a sala de aula. Gostoso? Me siga, por favor. Claro, cara. Sabe como é que é, né? Então, provavelmente, a gente vai batalhar bastante com ele. Para conseguir bastante DP e melhorar o nosso deck, né? Ok. Essa é a nossa nova residência. Você é dos Slifers vermelhos. Aqui é o Rodeo, né? Que Rodeo é vermelho em espanhol. Esse é o Faraó. O Faraó é o gatinho. O Faraó, ele ajuda muito a gente. Porque se você conseguir fazer amizade com ele, fazer carinho nele diariamente, ele vai começar a te seguir. E quando ele te segue, quando você terminar de fazer um duelo, ele dá mais XP, né? Ele ajuda você a ganhar mais GP. Então, é bem útil. O Faraó é um gatinho alegre. Que ajuda a bagarar isso. Se bem que se ele não for com a sua cara também, ele não vai te ajudar a impor carinha nenhuma, né? Mas, de nada. A gente dá um monte de comida para ele já. Ok. Veamos, gostoso. Hablar com energia. Falar com energia. Falar com calma. Falar com energia. Gosto de personagem assim. Chegar que nem o Jayden. Deixa eu... Esse Tico é vigoroso. Ai, 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 cara. Vou ter que aturar isso tudo em espanhol. Ai, ai, ai. Mas faz ok, né? Não tem problema, não tem problema. Tá de boa. Se vocês falam que não tem problema, não tem problema. Dá até para zoar com gostoso, pelo menos. Ó, o Jayden não vai não, né? É o tipo de pessoa que eu gosto. Não é? Testeza que serão amigos. Jayden, Cyrus, Chun-Lay. Depois da comida, mostrem ao gostoso os seus dormitórios. Os seus locais para dormir. Ok, professor. Bem, vamos comer. Então, ok. Todo mundo comeu, beleza? Ok. Buff. Ai, ai, ai. Devo estar mais forte agora, entendeu? Ele buff, buff. Meu fofo. Ai, ai. Ai, ai. Eu comi como uma besta. Bem que você é mesmo. Muito bem, gostoso. Para aí, Jayden. Eu gosto que Alexis me chame de gostoso. Vamos levar você ao seu dormitório. Ok. Jayden, espera. Para que eu traduzi isso? Depois de comer, tem que esperar uma hora para correr. De qualquer forma, eu acho que ele não vai esperar mais loading. Está com muito loading. Um dos maiores problemas... Eu vou até pular o diálogo aqui, não tem necessidade, que isso vai explicar o que eu falei para vocês. Aqui é o nosso quarto. Nós vamos poder salvar o jogo aqui e também encontrar o faraó todo dia. O faraó é o nosso gatinho. Ele fica aqui dentro do nosso dormitório. Que é dividido entre uma, duas, três camas. Onde dorme a galera toda, né? Então... Pulamos um dia já. A gente pode salvar e também mexer no nosso deck. O faraó já está ali já. E são 5h45. Se eu não me engano... É, são 5h45 da tarde, né? Porque ele já pulou um dia. Então faltam 91 dias para o grande torneio. Vamos falar com o faraó. Miau! A cara se arra a cabeça do faraó. Miau! Não parece que ele gostou muito. Então o faraó é assim. Todo dia você tem que fazer um carinhozinho nele para ver se ele gosta. Aqui é para salvar o jogo e tudo mais. Então nós vamos vir aqui rapidinho. Salvar o jogo dava no mapa, na verdade, né? Então vamos vir aqui rapidinho. Que eu quero dar uma olhadinha no nosso estado de deck. No deck. Edição de deck. Vamos lá. Vamos dar uma olhadinha no deck que a gente tem. Antes de a gente partir por meio do duelo. Ok? Quero que eu filmar o tutorial? Não. Vou filmar o tutorial de criação. Não preciso disso. Então ok. O deck de água inicialmente. É a maior porcentagem de vira o deck de água, né? A porcentagem é mais gigante. Tem várias... Eu tenho 42 cartas. Eu não gosto de... Tá, deixa eu tirar aqui. Deixa eu vazar. Eu gosto de carta com monstro com efeito, então. Vamos tirar os monstros mais inúteis que não tem efeito. Se bem que deck de água não é... Não é um deck fraco. É um bom deck. Cara, tem umas cartas boas, cara. Vai dar bons upgrades. Vai ser útil também ter a Star. A Chico Estrela. Ah, não. É o nome das cartas também, cara. É uma carta muito útil essa aqui. Ela vai aumentar o ataque dos monstros de água. Quando ela é invocada de fácil pra cima, né? Então... Algumas coisas eu vou acabar tendo que relembrar conforme a gente vai jogando. Porque eu não jogo Yu-Gi-Oh! Há muitos anos. O último jogo que eu trouxe série pra vocês foi Yu-Gi-Oh! The Dreads of the Roses. E as regras não seguem o de muitos efeitos de monstros. O real efeito que eles possuem, né? Então... As portas vão tudo abrindo, tá? O bagulho é um... Escola fantasma. Então o cara passa pelas portas e o bagulho vai abrindo. Mas ok. Vamos sair daqui. Antes que dê as gloriosas... Oito horas eu tenho que ir pra aula. Ok, nós vamos dar na catedral então. E ver se o Nova tá lá. Eu ia procurar Alice, mas eu não sei onde ela tá. Então... Eu acho que é Alice o nome dela. Não lembro agora se é realmente Alice. Sei que o Nova fica aqui. E aqui. Não, ele não tá aqui. Ok, então... Eu vou ter que pular até dar o horário onde ele aparece. Ele vai aparecer, sei lá, umas oito horas ou nove horas. E o horário ele salta conforme a gente vai entrando em vários locais. A Alex está aqui. Então vamos ali falar com a Alex que ela é gostosa pra caralho. Ela é linda de morrer. Alex, as coisas são lindas. E aí depois eu vou fazer um duelo. O maior problema pra mim em relação a duelos... Olha a Alex aqui. Vamos falar com ela? Oh, gostoso. Eu sei Alex, eu sou bastante mesmo. O que você quer falar? Duelos, hobbies, academia, rumores. Rumores. Rumores, é? Por isso que eu tô querendo falar contigo no duelo. Ok. Vamos sair daqui rapidinho. Pra que a gente possa pular mais um pouco a hora, né? Eu vou ficar vindo até aqui, já que... Vamos ter que esperar ele chegar. Ele deve chegar ali entre sete e nove horas, né? Aleatório, eu acho que... O momento que o novo chega. Eu vou ficar só olhando esse lado aqui, vai. Ok? Vamos lá, então. Porque eu acho que ele só aparece lá no outro lado no fim do dia, né? Então o meu maior problema em relação aos duelos do Tag Force é que são duelos bem extensos. São duelos bem grandes, então... O novo não vai ser, né? Porque o novo é ruim. Mas... Mesmo não sendo... Não sendo uma coisa muito, muito, muito demorada com o novo, com outros duelistas vai ser. Então eu tenho que ver alguma maneira de acelerar os diálogos e tudo mais. Porque esse jogo tem algumas cutscenes pequenas onde mostra animações dos personagens sacando cartas, botando monstros de modo de defesa e tudo mais. Tem como eu cancelar isso, mas tiro um pouco da imersão, né? Mas de qualquer forma, eu vou procurar aqui o novo e até quando ele aparecer na catedral aqui, aí eu volto pra gente poder fazer o duelo com ele. E quem sabe ganhar uns DPzinhos para poder fazer umas boas e gloriosas compras na smart do jogo, né? Ok? Então vamos lá. Olha o corte! Ok, povo. Então nós estamos na classe agora, porque eu esqueci que as 8 horas tinha aula, né? Bem do meu tipo que você ser da aula. Ah, é todos sentados, hora da aula. Esse é o menino Crawler. Ok. Vai dar mais tutorial, onde não tem necessidade que a gente... Ah, se eu não me engano... Eu não lembro ao certo, mas acho que nesse tutorial a gente ganha GP, não ganha não? Se eu não me engano, tinha o tutorial que a gente ganhava. Cara, esse jogo tem muito loading, velho. Isso é loiro, eu não lembrava que tinha tanto loading assim. Tá bom esse negócio? Ok, Crawler, terminaram o tutorial. Não quero, cara. Tá vendo eu e o Chunley batalhando. Ok, vamos lá então. Vamos ver se a gente consegue ganhar realmente alguma coisa. Acho que a gente ganha cartas de GPs aqui nesse início. Na primeira aula com o Crawler, né? Ele fornece as cartas pra gente. Vamos ver se é isso mesmo. Ok, acabamos com a aula por hoje. Vou dar uma carta pra cada um. Beleza, ele vai dar uma carta pra cada um. E nós ganhamos a Lúvia Violenta, né? A nossa Chuva Violenta. Ok? Ganhamos também o... Tacriminos! Hyosub, beleza. Agora a gente pode editar o nosso deck de boa. Pra também botar essas cartas que a gente quer. Algumas cartas são úteis. Vou dar uma olhadinha depois em que a gente pode acrescentar. Mas no segundo episódio eu pretendo estar com bastante de DP. Pra que a gente finalmente possa ganhar bastante PEX. E ser alegre bagará. Então nós não ganhamos DP nenhum. Mas felizmente é 4 horas da tarde. Então o Novo já deve estar ali. Vamos lá. Na varanda principal da nossa escola. E ver se ele está aqui. Aqui está ele. Menino Novo. Gente boa bagará. Eu não sei se a El está aqui. Sei que ela tem um cabelinho azul. Não. Um cabelo azul? Um cabelo roxo. Essa de roxo me lembrou ela. Mas acho que não é ela aí não. Beleza. Vamos então. Batalhar com o Novo. Primeiro vamos conversar com ele. Pra ver o nome dele. Primeira vez que nos encontramos. Ele não tem desenho, né? Obviamente. Sou Inova. Você é novo? Não. Sou a luz da academia. Sou a luz dessa academia. O príncipe dos duelos. O cara é muito ruim. Ai, ai, ai. Eu acho que a maioria das pessoas que compravam revistas na época. Vinham aqui batalhar com ele e com a Alice. Que é, dá muito DP, cara. Tem duelista que dá tipo 200 DP. Ele dá 700, saca? Tipo, ele dá muito DP. Ok, então. Essa é a nossa batalha inicial de gostoso versus Novo. O nosso primeiro duelo. Nós temos isso aqui, né? Que é o nosso peda-pelho-tesouro. O nosso jockey em pó. Pra gente ver se a gente consegue no jockey em pó. É, começar primeiro ou não, né? Eu vou tacar pedra. Que eu gosto de tacar pedra. Perdi. Vamos lá, Novo. Ele possivelmente vai escolher primeiro. É aleatório. Entre aspas, vai escolher o segundo. Droga, eu gosto desse segundo. Mas de qualquer forma, vamos lá. Nós somos o primeiro a poder enfrentar a Novo. Ah, vamos lá, meu povo. Então tem essas pequenas cenas. Bem, começamos então. Esse é o primeiro duelo de Sr. Gostoso. O grande duelista que uma vez foi o treinador Pokémon. Ok, vamos então iniciar com alguma carta mais básica, né? Eu vou colocar uma negativa de ataque, caso ele venha com alguma gracinha. Porque até eu relembrar direitinho o deck do Novo é um pouco complicado, né? É, mas eu disse uma carta mágica. Beleza, tá. Não quero colocar o monstro sem efeito em modo defesa. Porque o Kraken tem 1.400 defesa. Embora eu acredito que o Novo vai fazer o quê? Usar muitos potes da ganância e, sei lá, puxar muita da carta do Goblin Chupadinha, né? Que muita gente dizia que aumenta os meus pontos de vida. Ó, tá aí, ó, o Goblin Chupadinha. Vocês entenderam por si só? Ele vai poder sacar mais uma carta enquanto ele aumenta mil pontos de vida do seu adversário. Então nós ganhamos mil pontos de vida pra ele sacar uma carta em modo defesa, né? Então, basicamente, o deck do Novo é um deck de saque, né? De saque de cartas. Ele vai ficar sacando muito. Ele tem alma viva. Ele tem o pote da ganância, etc, etc. Basicamente, se resume a isso. O deck do Novo. Ok, vamos lá, então. Vamos começar a fazer alguma ofensivazinha nele, então. Colocando o Gagadil de boa. Aquele que foi colocado um short dele no último vídeo de censura, é ele que tá lá atrás, tá? Só pra quem não lembra. Ok, vamos lá, então. Não, não vou botar no modo batalha agora, não. Vamos invocar ele em modo ataque mesmo. Que não deve ser trap do Novo. Deve ser alguma carta mágica. Ele raramente usa trap também. Então, aqui, basicamente, nós vamos seguir a regra original do jogo, né? Onde nós temos o jogo dividido por fases, né? Nós temos a parte 1. Ah, que ótimo. Ah, se bem que não é tão ruim assim. Não vai ser tão ruim pra mim. Vamos ver o que a gente pode conseguir, né? Ele vai jogar todas as cartas na mão dele fora. E nós vamos jogar todas as nossas cartas fora também. Tem que lembrar como é que eu acelero isso aqui. Tá muito lerdo. Vou mexer nas configurações depois. Mas no próximo episódio eu mexo nisso. Ok, então. Pelo menos nós estamos no turno do ataque. E nós conseguimos a star pra poder colocar no próximo... Na próxima rodada e aumentar o ataque dos nossos monstros do tipo água. Que estão em campo. Sabia que não era nenhum trap. O Novo não tem muitos traps no deck dele. Mas ele é a luz da academia, com certeza. Então, esse jogo ele é dividido com as regras originais, né? Então nós temos a main phase 1, né? A nossa primeira fase. Depois nós temos essa aqui onde eu tô, que é a BP. Battle Phase, né? A fase de batalha. A parte 2, caso eu queira, tipo... Ah, esquecida na fase 1. Colocar uma carta virada pra baixo. Aí você vem aqui e coloca uma carta virada pra baixo. E depois... Você aperta o círculo de novo e vai pra cá. Pra as pessoas que ainda tem o Playstation 2. Ou tem um PC robusto pra poder jogar o Tiger Force no PC. Eu recomendo demais você jogar. Conforme eu vou jogando com vocês na série, né? Vai ser bem legal. Dô dando dicas. E a gente vai zerando junto, porque... Sério, povo. Eu adorei saber quando... Ah, que ótimo. Vai sacar os outros dois. Ah, mas ele não tem como invocar agora. Então é de boa. Monstro 5 estrelas. Ele precisa de uma invocação, mas eu destruí. Então, de qualquer forma, ele vai botar um monstro em maior defesa. Ou nem botar monstro nenhum. Porque deve ser esses dois monstros só que ele tem na mão. Ai, meu Deus do céu. Jarra de la codicia. Ai, ai, ai. Vou ter que descartar, parceiro. Não? Não. Não tem o suficiente ainda. Ok? Só carta mágica. Ok, então... De qualquer forma... Eu adorei com vocês lá na série do... Do You Go The Rest of the Road. Vocês falaram que desenterraram o Playstation 2 de vocês, né? Os seus PS2, pra poder jogar o You Go The Rest of the Road e acompanhar a série. Que não me deixou muito feliz, sério. Parece uma coisa meio boba, mas realmente me deixou muito feliz. E eu adorei demais. E agradeço muito a todos vocês que fizeram isso e foram jogando junto. E dando dica também, que a dica de vocês é sempre importante. Eu não sou o mestre no Tag Force, mas... A sua dica é sempre bem-vinda pra poder ajudar, claro. Digo que seria de grande ajuda ter a sua dica. Então... Tá aí, meu povo. Iniciamos a nossa série de Tag Force. Eu espero realmente que vocês gostem. Se vocês ficarem com dúvidas e quiserem que eu explique um pouco mais sobre como funciona isso aqui, eu explico pra vocês. Mas pra quem já entende o You Go The Rest of the Road, tá aí. Ai, não, não. Pode ir de boa. Já tá aí pra vocês entenderem um pouco mais do jogo. Ok, então tá aí. O Guio voltou ao canal com o grande duelista gostoso. O rei de todos os duelistas. Rouba! Rouba. Ai, ai, ai. Ok. Virou mais uma, tá ligado? Ai, ai, ai. Essa sua cara descartou? Agora tá usando? Mano, o Nuvo é muita carta mágica, velho. Vai usar a providência de emergência, ok? Aumentou mais mil. E ainda vai conseguir utilizar pra poder fazer o saque. Chato pra caralho. Meu Deus, que deck chato de saque, velho. Meu Jesus. Isso é louco, velho. Pra fazer isso de jogada, né? Ai, ai, ai. Começou a música troca de fundo quando a gente tem a chance de vencer o duelo. É um deck bom, deck inicial de água, né? É um deck que eu gosto de começar. Embora 99% de chance de começar com isso. Ok. Vamos então fazer o adeus ao Kraken. Porque se eu for tirar a Estrela, que é o meu menor ataque, eu vou perder o ponto de ataque. Eu vou ganhar extra para o meu novo monstro. Coisa linda. A minha besta anfíbia. Ai, ai, ai. O meu Tico Estrela vai conseguir matar, provavelmente. 900 ainda. É ótimo. Tem efeito monstro. Ah, tá sim. Ótimo. Cyber já. Que maravilha. Eu tô aqui pulando de alegria, de tanta felicidade que eu tô. Filho de uma égua. Ai, 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 cara. Ok, bota em maior defesa. É de boa. Ai, ai, ai. De novo. Fala que essa carta demora muito, velho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, novo meu filho. Eu tenho que lembrar como é que eu faço para acelerar isso aqui. Eu tenho que realmente depois dar uma olhada aqui nas configurações. Para fazer o saque de cartas e tudo mais. Muito mais rápido do que é agora, né? Beleza, pelo menos nós temos ainda como atacar. E vencer o duelo também, né? O Cyber já tem esse problema, porque... Quando eu fiquei bravo, porque é muito incerto se eu e eu não consegui um monstro bom, né? E eu consegui vários monstros. Deck de água inicial tem bastante monstro. Ok. Então tá aí, foi bem fácil vencer do novo e o nosso primeiro duelo. E vencemos. Com 9 mil. Ele não deu nenhuma relada nos nossos pontos de vida. É nova. Você perdeu, cara. Ganhamos 1.336 DP's, velho. Não, não dá. O novo é excelente para dar DP, velho. Ele é fantástico. É tipo, insano. Deve ser algum erro de programação isso aí. Mas ok. Primeiro duelo nós vencemos entre o novo. E nós temos que ver a estatística com ele. No troféuzinho nós temos ali uma vitória, nenhum empate e nenhuma derrota. Ok? Então tá aí, meu povo. Vamos ver se foi o nosso primeiro episódio da nossa série de Yu-Gi-Oh! Tech Force. Vamos fazer bastantes amigos. Vamos lá na tenda rapidinho. Vamos fazer bastante amigo. E é isso aí. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado deste primeiro episódio da grande jornada de Menino Gostoso. Se você gostou, não esqueça de deixar aí embaixo o seu gostei. A sua avaliação positiva é muito, mas muito importante mesmo pra mim. Eu espero contar com o seu gostei aí embaixo. Que é de grande, grande, grande ajuda mesmo. Principalmente pra dar apoio, já que essa é uma série nova no canal. Então, se é possível, povo. Eu sei que é chato ficar pedindo e tudo mais, mas eu agradeceria demais de coração se vocês pudessem deixar o gostei. Principalmente porque é o início de uma série. E na época que eu fiz o Yu-Gi-Oh! The Duelist of the Rose, vocês deixaram o primeiro episódio com 8 fucking mil gosteis. E isso foi simplesmente incrível. E aconteceu tudo isso em, sei lá, cara, 3 dias. Foi, tipo, gritante o número de gostei de vocês. Eu percebo que o Yu-Gi-Oh! tem grande força aqui no canal. Então, muito obrigado mesmo a todos que acompanham e que gostam da franquia Yu-Gi-Oh! aqui no canal. E, claro, se você gostou, se possível, deixe o seu gostei, cara. Ele é de grande ajuda. Ele é o ponto mais importante junto com os comentários. Então, se possível, deixe o seu gostei. Porque ajuda muito, mas muito mesmo. Eu espero contar com o seu gostei. Vamos botar uma boa meta aí pra poder chegar onde a gente chegou lá com o Tag Force. Com o Tag Force, não. Com o Yu-Gi-Oh! The Duelist of the Roses. Vamos ver se a gente consegue com o Tag Force também 8 mil gosteis. Eu aposto que vocês conseguem. Eu sei que vocês conseguem. Muito obrigado mesmo pelo todo o apoio de coração. Um grande, grande abraço a todos vocês. Deixe seu comentário também sobre qualquer coisa que você quer comentar. A nossa interação no comentário é bem legal também. Me siga no Twitter, se quiser, né? E é isso, meu povo. Um grande abraço a todos vocês. Valeu, falou e até no próximo vídeo. Comentado! Tchau! 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 Tchau!